Então vamos fazer aquele vídeo organizadinho de sumos, fazendo um compilado de sumos aqui no nosso Alone Lost Canvas. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenji. Seja que se é a Awakening, não sei quantos dias que vai ser, né? Já deve estar spoilado aí pra vocês no título. E é isso, vamos ver o que vai acontecer aqui. Não vou ficar postando diariamente, ainda mais que é um... sei lá, né? O vídeo vai ser longo, talvez, e por vários dias. Então não vai ser diariamente, não. Vou complicar tudo em um único vídeo. Tá certo? Então bora lá. O Alone vai estar aqui, tentando enfrentar sua Sasha. Não apareceu o Temer, não apareceu a Violet, né? Que apareceu nessa batalha aqui também. Até hoje eu não achei, né? Onde que tá aqui o signo do Alone. Vamos aqui no Tanatão, né? Vamos lá no Tanatão. Então, se não vier o Alone, se vier mais, se vier o Tanatos, pô, vou ficar feliz. Se até o Tanatão está 5455, não ficarei triste, não, hein? Por que 5455, né? Nossa! Já pensou se ele viesse de primeiro, assim, segundo? Qual que é a dica aqui? Pô, brigadão pelos fragmentos. Mas se já veio um SS, assim, de cara, até vir o segundo... É baixa expectativa, né? Eu já imagino lá pra depois dos 200. Vamos ver se essa sorte vai aparecer antes pra mim. Poxa, 4 fragmentos. Já tô com o saldo positivo aqui, né? É 8 fragmentos que eu calculo, né? Por dia. Então já comecei aqui com o saldo, ó. Puh, stonks, né? Vamos ver aqui, ó. Finalizou com mais um S10. Então vamos para o nosso último tiro. Ainda vou pedir o auxílio da região, que desta vez eu não esqueci. Mas porque a galera tá doando pra minha arteme, só minha conta secundária. Então vida segue. Então vamos ver o tanto que eu vou fechar aí no primeiro dia. Então 12, vou pegar mais 3 da restituição e pelo menos mais um dos fragmentos da restituição da minha conta secundária para a primária. Então começamos bem. Então vamos para o nosso segundo dia aqui ainda com as 10 diárias. Verificar se vai dar boa ou não na minha conta principal. Então foi lá as 10 primeiras aqui. Adoraria que viesse um Thanatos, um Ipilus. Esses personagens aí são muito interessantes. Vim em SS, né? Ontem veio um SS, se eu não me engano. Que agora eu fiquei confuso da minha conta principal secundária. Eu vejo dois, cara. Dois personagens OP que realmente eu queria muito upskill. Né? Pra gente jogar com eles full 5 aí em algum momento. Até ataque básico full 5. Então vamos selecionar aqui. Deixa eu ver o primeiro que foi a Fênix. Vou lá no seu brother, né? No futuro brother. Na sua próxima encarnação dois séculos depois. E ver se vai dar boa ou não. Conseguiu os dois fragmentos do Auxílio da Legião. Então, ó. Tá aqui lindo o primeiro dia. Veio muito bons fragmentos. Vamos ver se vai permanecer ainda muito bom. Tem brilho de S e não veio. Então conseguiu 17 fragmentos no primeiro dia. Nó? Já pensou pegar um SS, SX com menos de 300 fragmentos? Seria um recorde. Ó, 300 gemas, né? Por fragmento. Pô, mas parou de vir brilho. Por que veio os outros dois brilhos? Ó. Veio Krishna, né? E um MDM. OP. Zero fragmentos, se eu não me engano. É, a sorte de ontem tá sendo compensada hoje. Porque ontem eu peguei por quase dois dias, né? De... Olha, mais um SS, um Shaka também. Que muito tempo eu não vejo. Ó, cinco fragmentos. Mais um. Ficamos na média aí hoje. Vamos ver se vai aparecer aqui o meu Alônia ou não. Na última dessa rodada. Segundo dia. Pelo menos em questão de S tá bem legal. Mas não veio dessa vez. Enfim, vamos pro próximo dia. Então, vamos continuar nossa luta no terceiro dia aqui. Começando com as nossas 10 diárias. Né? Que por enquanto... Tá satisfatório, né? A quantidade de fragmentos que eu estou recebendo aqui. É... Hoje... Também... Anteriormente, né? Teve aí o vídeo do... Quando eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Tava lá com o hype do Campo Sapuro. Que eu gostei demais, cara. Tô muito hypado em jogar com ele. Não sei se eu vou soltar esse vídeo antes ou depois de eu já ter jogado com ele. Nos duelos sagrados. Mas eu estou muito, muito hypado com o Campo Sapuro. E vamos ver agora se vai aparecer aí na nossa terceira rodada. Terceira rodada, cara. Terceira rodada. Finalmente. Finalmente deu boa. Finalmente deu boa. Não sei como que eu vou deixar o meu alone, mas finalmente deu boa. Não acredito que ele veio com 100 gemias. Que isso, cara. Tá foda, tá foda. Eu ia postar no meu canal secundário, vou até postar no meu canal principal. Sem condições, sem condições. É alonezinho na conta. Não é bait. Então vamos lá. Deixa eu verificar que esse foi 100zinho mesmo. Nossa, que delícia, cara. Que delícia, cara. Ai, que solitário aí, ó. O solitário aí na conta. Quanto tempo que não aparece assim, não dá boa. Deixa eu ver se essa rocha esteira atualizou aqui, ó. Não atualizou. Vamos ver aqui quantos tirinhos que veio o meu alone. Vamos ver, vamos ver. Cadê aqui, cadê? Vocação temática. 100zinho, 100zinho. 100zinho. Não, 90. 90. Falta quanto pra dar 40 aqui, ó. Ah, é, veio nas primeiras 10 do dia. Eu nem vou gastar mais, cara. Eu nem vou gastar mais. Eu vou continuar, talvez, dando 10. Eu vou dar 10 diários amanhã pra eu pegar aqui a restituição em 100. E acabou. Acabou economizar a geminha. Porque agora a gente tá com muitas geminhas mesmo na conta. Então deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer com o meu alone. Já vou dar aquele corte pra prosseguir o vídeo aí com vocês. Como eu vou deixar o meu alonezinho aqui. Então vamos lá. Apresentando aqui o meu alone. Como é que ele ficou? Eu, obviamente, ainda não vou upar ele todo, tá? Porque eu vou passar pra vocês aí a minha estratégia para otimizar o meu investimento no alone. Então quem tiver vendo esse livro, ó, esse livro, esse vídeo e ainda não pegou o alone e pretende pegar ele porque tá nas diárias, então já fica calmo aqui pra vocês. Tá? O meu alone, eu vou brincar com ele um 4, um 3 até mesmo pra trazer conteúdo pra vocês. Eu vou refletir um pouquinho sobre o meus upskill. Ainda tô pensando se eu vou deixar ele 3, 5, 3, 4. Mas isso aí é um assunto que eu vou refletir durante a semana porque eu ainda vou economizar alguns recursos nele. Ô, Ney, quais são os recursos que você vai economizar? Pra começar, estamos com um evento vigente aqui, né? Referente ao login diário, o presente de login do quarto aniversário. Então se você está querendo o pau alone, cara, não gaste todos os seus livros porque a gente vai receber um upskill dele aqui. Então olha aí quem que já gastou o livro do alone, já fechou o treinamento, não pretende mais o pau alone, deu mole, ficou com um volume de habilidade aí do personagem. Então fica a dica, né, da galera aí que não, não ainda upou todo o alone e tem esses upskill ainda pra pegar, né? Então é isso. Obviamente pra todo mundo que pegar depois, porque aqui eu tô postando vídeo que faltou um dia ainda, né? Mas só fica essa informação aí pra vocês, ou se vocês deixarem de lugar algum dia, vai ser adiado o volume da habilidade do alone. O outro é referente aos fragmentos. Então eu vou continuar farmando ainda o alone, a amizade dele. Eu estou com 33, eu vou continuar dando 10 diárias pra ele, eu vou continuar fazendo a doação lá da minha conta secundária pra tentar pegar um livro dele. Nem que eu tenha que dar mais sumos, dependendo do último dia como é que vai ficar, eu dar mais alguns sumos nele também. Então inicialmente eu devo fazer uma live com ele, talvez na segunda-feira, jogando aí com ele 1-4, 1-3 também, né? Então fez aí o convite pra vocês, pra gente brincar com o alone mais baratinho, né? Aqui. E aí também a gente vai brincar um pouquinho. Na outra segunda-feira eu espero já ter conseguido pegar a amizade dele, uma outra cópia e já ter a minha versão final de como que ele vai ficar com o treinamento fechado. Tá certo? Se vai ser 1-5-4-4, eu ainda realmente não sei como que vai ser. Vamos fazer esses testes aí de 7 dias com ele, pra ver como que vai ser. Na verdade eu tô brincando com ele desde que agora, né? Que eu peguei ele, já vou começar a brincar com ele, pelo menos fazendo as diárias. Tá certo, galera? Referente aos cosmos, eu deixei ele aqui mais focado em speed, foquei aqui em PV, né? Não que isso fosse fazer grande diferença assim. Aqui eu tenho triple speed, só que eu não tenho mais duas speeds, então ele ficou como se fosse dual speed na cruz. Aqui eu tive que fazer quebrado, porque eu não tenho um set de dual speed sobrando, né? A menos que eu tivesse que tirar de algum outro personagem. Não vou fazer isso no caso, então eu deixei ele aqui dual speed, porque até mesmo o dano dele não vai ser aumentado, só se eu aumentar o PV dele, né? Pra aumentar o dano dele. A iris infelizmente ama essa, mas é a única iris que eu tenho hoje dual speed também. Então é isso, é cosmos bem meia boca pra ruim, focada aí em speed mesmo, e vamos ver o que que vai acontecer aí com o meu alunezinho. Então é isso, galera. Depois de, sei lá, a primeira vez do ano, finalmente vem um personagem com menos de 300 gemas aqui na minha conta principal, e vai dar pra economizar bastante geminha, embora tá nos planos gastar mais geminhas com ele também. Mas, não vai sair naquela faixa de mais quesitas gemas, né? Eu acho. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, já pegaram o seu alune ou não. Deixa aí nos comentários, deixa aí também nos comentários se vocês estão com alguma dificuldade ao enfrentar ele, ou está de boas. Gostaria de saber de vocês também, os seus feedbacks referentes à utilização, ou ao enfrentar esse personagem. Até o próximo vídeo, então. Bom final de semana, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho